Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Hoje nós vamos refletir a segunda dor de Maria, fuga para o Egito. Depois de ouvir as dolorosas profecias do velho Simeão, Maria voltou para a sua casa, levando consigo a dor que consistia na contínua memória da paixão de seu amado Filho. Que dor sentiu Maria ao tomar conhecimento que um dia ela perderia seu amado Filho no madeiro da cruz. A segunda espada de dor que feriu o coração de Maria foi a ordem que ela recebeu para fugir para o Egito. Pois Herodes queria matar o Deus menino. José estava dormindo quando o anjo lhe apareceu em sonhos dizendo Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Jesus tinha acabado de nascer e já queriam matá-lo. Para salvá-lo das garras de Herodes, a Sagrada Família foi condenada a sofrer o cruel exílio. José, Maria e o menino deixaram seus parentes e amigos para viverem ao lado de estranhos. Eles deixaram a terra do Deus verdadeiro e foram habitar na terra dos ídolos. Todo esse sacrifício e humilhação foi para salvar o Deus menino da morte precoce no Egito. No Egito, incômodos não faltaram para a Sagrada Família. Longe dos parentes e amigos, a Sagrada Família foi humilhada, explorada, viveu em extrema pobreza e fome também passou. Aprendamos com a Sagrada Família a abraçar as cruzes de cada dia, porque sem elas não podemos viver neste mundo e tenhamos sempre a justa compreensão de que temos que viver na terra como pelegrinos, sem apego aos bens que o mundo nos oferece. No passado, Herodes perseguiu Jesus. Hoje, Jesus continua sendo perseguido pelos nossos pecados. Ó Maria, Mãe das Dores, Mulher Refugiada, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Maria, Mãe das Dores, rogai por nós. Mãe das Dores, do que? Mãe das Dores, rogai por nós que recorremos a vós.